1, 2, 3, 4 Verso Tu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu Que um dia com Tua glória vale mais que mil Verso Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Tentei me esconder É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu E um dia com tua glória vale mais que mil É que essa alça pegou o corpo e não se consumiu E eu vou alcançar o belo dia que eu traio E meu coração queimou até que descobriu E um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil Vale mais que mil E um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil Ponte, entra a bateria Ponte, traz Há caído pela tua presença Não me vejo sim E meu coração queimou até que descobriu E um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil E um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil Vamos, 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 vamos... Tome lá Tua presença vale mais Tua presença vale mais Grande paz